Você pediu um tempo pra pensar na nossa relação Se tá confusa com teus sentimentos Até os vizinhos já estão sabendo Que na madruga não tem mais barulho Que seja não me chama de amor Que o nosso quarto tá silencioso Que a nossa casa inteira esfriou Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Cuidado, se me largar cê sai no prejuízo Cuidado, se me largar cê sai no prejuízo Você pediu um tempo pra pensar na nossa relação Se tá confusa com teus sentimentos Até os vizinhos já estão sabendo Que na madruga não tem mais barulho Que seja não me chama de amor Que o nosso quarto tá silencioso Que a nossa casa inteira esfriou Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Cuidado, se me largar cê sai no prejuízo 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 Cuidado, se me largar cê sai no prejuízo